Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês esse lançamento de fóreo, que é o fóreo Bear. Então se você quer saber tudo sobre esse lançamento, como usar, como conectar no celular, vou mostrar tudo. Então me acompanhe até o final desse vídeo, já deixa o seu like agora para não esquecer depois e vamos lá. Bom pessoal, eu recebi um press kit que foi um dos mais lindos que eu já recebi assim na vida. Vou deixar aqui do lado para vocês o vídeo, para vocês surtarem comigo, porque foi muito lindo gente. Veio uma caixa com um chocolate em cima e um martelinho para você quebrar o chocolate. E quando você quebrava o chocolate tinha a caixinha do fóreo Bear junto com o Serum Serum Serum, que foi o press kit de lançamento do Bear, que foi dia 21 de junho. E sério, eu fiquei muito, muito chocada com esse press kit. Foi muito lindo, muito capricho e o aparelho é maravilhoso. E hoje eu vou contar para vocês então um pouco sobre esse lançamento maravilhoso da fóreo, que assim é super inovador. Tanto que eles usaram bastante a frase, o futuro da pele chegou, porque é uma proposta muito diferente de tudo que tem no mercado. Bom pessoal, então esse aqui é o novo aparelho fóreo, o fóreo Bear, que é um aparelho com micro correntes eletrônicas que estimulam a pele. Então através dessas micro correntes ele consegue estimular a pele e melhorar a produção de colágeno, deixar a pele mais luminosa, mais viçosa, prevenir o envelhecimento precoce. Tem uma série de benefícios e ele promete deixar a sua pele mais bonita. Então esse aqui é o aparelho, tem duas versões, esse é o tamanho normal e também tem o Bear Mini. Bear tamanho normal tem em duas cores, essa aqui e a menta, e o fóreo Mini tem também acho que duas cores, tem o lavanda e tem um rosinha claro se eu não me engano. Essa parte aqui então, sempre tem um bicho passando, um pernilongo, alguém fazendo barulho, uma construção, um cachorro latindo, é uma loucura na hora de gravar isso aqui. Então essa parte se encaixa perfeitamente no rosto, é bem fácil de usar, vou mostrar já pra vocês. A maior concentração das micro correntes é aqui no meio, por isso é assim que você usa o aparelho e eu vou mostrar pra vocês a massagem já já. Então é uma proposta bem diferente dos outros aparelhos da fóreo. Eu já mostrei aqui no canal o aparelho fóreo fofo, que é pra limpeza, o Luna Mini 3, que também é pra limpeza e o íris, que é pra massagem da região dos olhos. Potencializar o efeito dos outros produtos da rotina, serums, é bem legal também. Então se você quer saber mais sobre os aparelhos da fóreo, eu vou deixar os links dos vídeos aqui embaixo. E sempre me perguntam aqui nos comentários e lá no Instagram se os aparelhos duram. Tem um vídeo bem antigo aqui no canal do fóreo fofo e sempre me perguntam se eu ainda tenho esse fofo e se ele funciona. E sim, eu ainda tenho e ele funciona perfeitamente, tá novo. Então realmente é um produto que dura bastante e que você vê diferença real na pele com uso constante. Então voltando ao Bairro, é uma proposta bem diferente dos outros aparelhos da linha. Tem a linha de limpeza, tem a linha de massagem e esse aqui é uma proposta bem inovadora, é o futuro da pele. Ele é um tratamento de spa em casa mesmo. Então com ele você tem esse estímulo elétrico através dessas micro correntes e vai melhorar bastante visualmente a pele e traz vários benefícios. Então eu vou mostrar pra vocês como configurar. Como todos os outros aparelhos fóreo, você tem que configurar primeiro no seu aplicativo da fóreo. Toda vez que você comprar um dispositivo fóreo, você vai lá no aplicativo, liga o bluetooth do seu celular para fazer a conexão. Lá você pode anexar a nota fiscal, você vai colocar o número de série do seu aparelho e vincular a sua conta. Então aquele número de série, aquele aparelho vai estar vinculado a você. Se alguém tentar registrar o mesmo número de série não vai conseguir. Vou mostrar pra vocês aqui do lado como aparece o aplicativo. Quando você abre o aplicativo, você tem a opção de adicionar dispositivos e você também consegue ver os dispositivos que você já tem cadastrados. Nesse aplicativo você consegue mexer na configuração de todos eles, iniciar tratamentos, mudar qualquer tipo de configuração. Então tudo que você quiser fazer no seu aparelho fóreo, você configura através desse aplicativo. Então aqui tem os meus que já estão configurados e aqui eu vou clicar no meu fóreo bear que já está configurado. Bom pessoal, o fóreo bear tem algumas restrições de uso. Gestantes não podem usar o aparelho. Também não podem usar o aparelho pessoas que têm quadros de epilepsia, convulsões, pessoas que têm placas no rosto, placas de metal no rosto. Então quem tem restaurações metalizadas ou restaurações de amálgama não podem usar o aparelho, ou então se você quiser muito usar, consulte seu dentista antes e veja a possibilidade de usar, mas não é recomendado. Também quem usa marca passo não é recomendado e gestantes, não sei se eu já falei, mas gestantes também não podem usar o aparelho. Eu vou deixar todas as restrições aí embaixo na descrição pra ficar mais fácil. Se você não tiver nenhuma delas, então bora testar o fóreo bear. Mais uma coisa, na hora de usar tem que tirar todos os brincos e piercings e tem que estar com a pele extremamente limpa e seca. Então preferencialmente fazer o uso na parte da manhã. Lava o rosto, seca o rosto e aí sim você vai usar o fóreo bear. Por que não usar à noite? Geralmente na rotina da noite a gente usa ácidos, então não é legal usar o fóreo bear junto com um ácido. rápido. E na rotina da manhã também ajuda mais porque a gente acorda um pouco inchado, então ele também ajuda com esse inchaço. O fóreo bear sempre precisa ser usado com um condutor aquoso. Então um sérum à base de ácido hialurônico. Evitem sérums que tenham muitos ativos. É legal usar um sérum mais simples assim, que seja um sérum de ácido hialurônico mesmo. usar o sérum sérum sérum, que é o sérum da fóreo. É um sérum de ácido hialurônico. Ele melhora a hidratação da pele e ele é uma ótima alternativa para você usar com o seu bear. Ele é próprio para isso. Então dá super certo. Se você já quiser comprar o kit, é legal. Se não, usar com um outro sérum de ácido hialurônico simples. Qual a recomendação de uso? Cinco vezes na semana, uma vez por dia, todas as manhãs. Então você vai usar durante a semana, todos os dias de manhã, durante 60 dias, para você sentir um resultado maior. Durante esses 60 dias, cinco vezes por semana, e depois disso você pode fazer só a manutenção. Então você pode diminuir para duas a três vezes por semana, mas com esses 60 primeiros dias de uso, você já vai sentir uma grande diferença. E eu vi alguns comentários de algumas amigas que já estão usando. E na primeira semana já sentiram a pele um pouco mais viçosa, mais luminosa. E é um tratamento bem legal. Bom dia, pessoal. Voltei então com a cara limpa de manhã. Não tô com nenhuma maquiagem. Já lavei o rosto, o pescoço. Eu geralmente uso o bear depois que eu tomo banho de manhã. Rosto limpo, seco. Então, vamos lá. Bom, então primeiro eu vou aplicar o Sérum 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 no meu rosto. Olha como ele é. É um gelzinho. E eu vou aplicar conforme manda o aplicativo. Então... Vou passar um pouquinho no pescoço também, porque no pescoço a gente vai aplicar o bear aqui do lado. Então agora o meu bear já tá ligado e ele só funciona quando você coloca no rosto. Aí, ó, ele começa a vibrar. Ligado sem colocar no rosto, ele não funciona. Vou fazer cinco vezes assim. Pronto. Vou desligar aqui e higienizar meu aparelho com água. E essa é a massagem que a gente faz com o bear. E agora você pode passar os outros produtos da sua rotina diurna. E, então, essa é a massagem que você tem que fazer uma vez por dia, todos os dias de manhã, durante 60 dias e depois você faz a manutenção. É uma massagem gostosinha. Tem um sistema anti-choque, então não dói, você não sente nada. Só sente a vibração mesmo, porque junto também com as microcorrentes, tem as pulsações T-Sonic, que são as pulsações próprias de fóreo. Então, eu comecei a usar essa semana, faz quatro dias que eu tô usando. Daqui a um tempo eu volto pra falar pra vocês se eu sentir diferença na minha pele. Vou fazer 60 dias de teste e depois eu conto pra vocês o que eu achei. Mas a primeira impressão foi boa, assim, a massagem é gostosa. Eu achei que dá uma ajudada com o inchaço. Se eu perceber algumas mudanças antes, eu venho contando pra vocês também aqui no canal. Porque, como eu falei, eu já vi algumas amigas falando que com uma semana de uso sentiram alguma coisinha na pele diferente. Então, quando eu começar a perceber alguma coisa diferente, eu venho contar pra vocês. E se você tiver dúvida de como usar o aparelho, é só você abrir lá o aplicativo fóreo, porque ele mostra o passo a passo de como usar o aparelho, dá pra você mexer nas configurações, aumentar ou diminuir as pulsações. Então, tudo que você precisar mexer, você vai mexer por lá. Pessoal, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Vou deixar o link do fóreo Betty do Serum aí na descrição. E peço que se vocês forem comprar, usem meu link, que isso me ajuda bastante. Também me contem nos comentários o que você achou do aparelho, se você já conhecia, se você nunca tinha visto e se você gostaria de testar. E também me conta se você já usa algum aparelho fóreo e qual você tem, eu quero muito saber. Se você ainda não me acompanha lá no Instagram, então já corre pra me acompanhar, porque eu dou muitas dicas legais por lá também. E em tempo real, então vocês conseguem acompanhar conteúdos mais rápidos, mostro o meu dia a dia e dou muitas dicas legais por lá também. Então vai ficar aqui embaixo, corre lá pra me seguir. E agora também tô criando conteúdo lá pro TikTok. Então se você curte o TikTok, me acompanha por lá também. E se você me acompanhou até aqui e gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Isso me ajuda muito na divulgação. Então eu conto com você e te espero no próximo vídeo.